A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa Nesse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na saudão E magoar meu coração Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer perdão E nem sequer tocar Não tenho culpa Nesse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na saudão E magoar meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa Nesse amor acontecer Foi você que quis assim Foi você que quis assim Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na saudão E magoar meu coração Não tenho culpa Não tenho culpa Nesse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na saudão Obrigado por assistir